O segundo capítulo é a continuação da repreensão dada aos sacerdotes anteriormente. Palavras duras são proferidas por Deus a eles. Contudo, o capítulo é um apelo para um retorno ao que é correto, ou seja, ao propósito original estabelecido pelo Senhor, a tribo de Levi, o qual Deus lhe estabeleceu para uma descendência de sacerdotes. Nos versos 1 a 4, o Senhor aponta para a maldição que ocorrerá com aqueles que não colocam em seu coração o retorno ao plano pré-estabelecido por Ele. O capítulo 2 reverbera o que já foi mencionado por Deus anteriormente em outro estudo, em Deuteronômio 6 e 7. Ele discorre sobre o chamado divino para a obediência de seu povo e a maneira pela qual este pode se manter fiel ao único Senhor. Há, então, uma conexão entre Malaquias e Deuteronômio. Em ambos, há um chamado de Deus para que o povo ouça e coloque suas palavras em seu coração. Eles também relembram da grandeza do nome de Deus e do temor a Ele. Malaquias 2.5, Deuteronômio 6.12 Ambos fazem um alerta para a idolatria, mencionando o matrimônio desigual com as nações pagãs para não se contaminar, servindo a outros deuses, pois serão lançados para fora do arraial aqueles que são infiéis. Malaquias 2.3, Deuteronômio 7.17-23 e bênçãos familiares sobrevirão àqueles que são fiéis. Contudo, em Malaquias, a reprovação é contra a infidelidade conjugal. Versos 3 a 16. Pois, já no verso 2, Deus menciona que a maldição será derramada sobre a bênção. E se o capítulo reverbera as bênçãos de Deuteronômio 6 e 7, a maldição recairá sobre aqueles que não somente são infiéis a Ele, mas também ao casal infiel. Sendo assim, amigos, o capítulo recorda ao sacerdócio as bênçãos e maldições já mencionadas por Deus em Deuteronômio. Desse modo, fazendo um alerta e um convite para um retorno ao princípio estabelecido pelo Senhor, apresentando ao povo que o Deus da justiça também é amor e faz um convite a cada um para o retorno aos planos e a origem estabelecida por Ele. Entretanto, nos versos 5 a 7, há uma lembrança dos princípios do sacerdócio. E se aqueles que estão em Cristo Jesus são chamados, em 1 Pedro 2, 9, de sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para estes são essas palavras. Por isso, há três princípios básicos nesses versos que fazem o convite hoje. Primeiro, temeu e tremeu por causa do meu nome, andou comigo em paz e retidão. Temer a Deus é andar com Ele. O primeiro convite que Ele lhe faz hoje é ande com Ele e tema Seu nome, porque Ele é grande entre as nações. Segundo, a verdadeira instrução esteve na sua boca. A instrução só será obtida se a busca por ela for diária na palavra de Deus. O estudo da Bíblia transforma não somente o coração e a mente, mas as atitudes e a fala. Por isso, o chamado para estudar a sua palavra é muito importante. Terceiro, da iniquidade apartou a muitos. Da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque Ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. O chamado ao lado de Cristo e é o sacerdócio do mesmo é um chamado para ser conduto de bênção para outras pessoas. Por isso, hoje, restabeleça a sua aliança com Deus, andando com Ele, buscando a verdadeira instrução para que assim você possa ser um conduto de bênção para outros, porque você é chamado para ser o mensageiro de Deus. Ótimo dia para você e sua família. Amém.